A Associação dos Portadores de Parkinson, em parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, realizaram o seminário Família e Cuidadores, com o objetivo de garantir uma vida saudável aos portadores da doença. A arte de cuidar de si envolve o dia a dia, envolve a forma que a gente vive. Então, quando a gente fala do Parkinson, a gente está falando de uma mudança na vida, mudança no cotidiano, mudança de se relacionar. E o mais importante, quando a gente fala de uma doença que traz prejuízos, que vai envolver o social, o emocional, a família, a própria saúde física, traz várias circunstâncias em que o paciente precisa dar um foco onde ele consiga superar tudo isso. Então, os limites são testados, a força de vontade, o empenho. E o mais importante hoje, por exemplo, não é só falar do Parkinson, mas é de falar de ser feliz. Então, qualquer que seja o desafio que a vida nos traz, no caso uma doença, é importante que a gente supere, é importante que a gente consiga dizer, eu quero, eu posso e eu vou conseguir. Apesar de um monte de coisas, Parkinson é uma delas. E isso é o que vai ajudar as famílias e os portadores também a lidarem com a doença, né, Dê? Isso, porque a família é um suporte muito importante. A família, ela precisa estar envolvida também nesse estímulo. Porque quando um ente querido, ele tem algum prejuízo, né, e principalmente de saúde, que ele fica depilitado, a família, às vezes, na intenção, no afã de ajudar, coloca esse paciente como um coitado, quando na verdade não é. Então, a família também precisa ser cuidada. A família também sofre com isso. Então, cuidar do paciente é também cuidar da família. O evento aconteceu no Centro de Prevenção à Saúde do Idoso, no bairro Aterrado, e contou com a participação de diversos especialistas da área da saúde. Psicologia é uma ciência que estuda os fenômenos paranormais. O que seriam os fenômenos paranormais? Seriam esses fenômenos que fogem à normalidade. As intuições, as curas milagrosas, as casas mal-assombradas, esses sonhos que você tem e que depois eles acontecem, as telepatias. Esses fenômenos, eles acontecem há muitos anos. Eles vêm desde a Antiguidade. Só que eles eram explicados só pelas religiões. Se eram do bem, eram de Deus. Se eram do mal, eram do diabo. Só que com a Revolução, surgiu a necessidade de explicar isso de uma outra forma. Então, a parapsicologia vem para estudar esses fenômenos. O principal objetivo da palestra é esclarecer algumas coisas sobre a mente humana para os portadores de parques, os familiares, para que eles tenham uma qualidade de vida melhor, para que eles possam entender como que a doença se instala no corpo e também para os familiares buscarem não ter doenças também. Então, seria esse o objetivo da palestra. Esse encontro, ele tem o objetivo de divulgação. Nós não estamos aqui para ensinar nada a ninguém. Apenas divulgar para que cada um tome a sua providência pessoal, a sua atitude, no sentido de conviver bem com a doença. Fala da sua experiência para nós, eu que é portador da doença e até dos familiares. Bom, como portador da doença, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o parto não é só tristeza, o parto é alegria. E uma alegria muito grande que eu tive foi que eu, nas minhas pesquisas, eu descobri que eu tenho um grande amigo, que é o Roberto Carlos. Eu sou o Tremendão. Bom, positivamente falando, além disso, o Partos me trouxe amigos, me trouxe conhecimentos, me trouxe ensinamentos tais. Por quê? Quando eu descobri que estava com a doença, eu simplesmente sabia que tinha existido uma palavra parte. O que era, o que significava, eu não sei, não sabia. E aí eu fui aprendendo, pesquisando com os meus colegas. Só que o Partos trouxe uma companheira, que foi a depressão. Sofri muito, foi um período muito, muito difícil. Por quê? Porque eu não aceitava a doença. E por isso eu sofri muito. Agora, depois que eu passei a compreender melhor, o Partos virou para mim e disse assim, olha, Milton, você tem duas opções. Ou você aceita, ou você aceita. E eu decidi aceitar sem sofrimento emocional. Fica bem mais fácil. 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 Obrigado.